Olá pessoal, eu sou a Ana. Perguntem-me porquê que eu estou aqui no Jardim da ESL. Como deves ter visto a passar pela escola, um grupo de alunos a cortar a relva com uma tesoura. Com uma tesoura? Que estranha. Ah, já tenho a resposta. Se cortássemos a relva com um corta-relva, o musgo, as flores, as plantas todas iam à vida. Sabem, às vezes a natureza não precisa o que lhe mexa muito, é só deixar gostar.